Eita glória, aleluia! O que traz a irmã Rosane é mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo diferente, é um vídeo novo pro canal, diferente. Esse vídeo eu quero nele trazer o hino Terra de Jesus 399 para os meus amigos pastor Haru Onjoia e irmã Neusneia, Japão. Gente, eles me mandaram uns vídeos bonitos e eu vou estar intercalando assim nos louvores e é uma dedicatória minha pro pastor Haru Onjoia e irmã Neusneia no Japão. Estão sempre comigo aí conosco nas lives. Amo o canal, tá sempre valorizando o canal, deixando aquele like que ajudou muito, né pastor? E todos vocês que vão ver esses vídeos, deixa seu like, você não é inscrito, deixa seu inscrito, ajuda aí a compartilhar mais e estamos aí com 180 mil inscritos, glória a Deus. Nos 200 mil inscritos, quem sabe a gente faz uma live aí daquelas abençoada, né? E pastor, é muito prazer cantar esse hino Terra de Jesus falando daquela terra maravilhosa que um dia nós há de pôr os nossos pés e deixar aí pro irmão. Em seguida mostrar boa parte aí dos vídeos do Japão que o irmão mandou pra mim através do WhatsApp da irmã Neusneia e, né irmã Neusneia, um beijo, irmã Neusneia, pra você, minha amiga, um abraço. Ela que é brasileira, né, casada com o pastor Haru Onjoia e mora lá mais de 20 anos, né irmã? Tem seus filhos já tudo bem adulto, família linda, né? Deus seja louvado na vida de vocês e porque está nos ajudando muito também com o canal aí no YouTube sempre. Glória a Deus. Bom, Terra de Jesus, gente, não para o vídeo. Segue vendo os vídeos lá do Japão e logo em seguida o hino 398 e quem sabe mais outro bem bonito aí pra reterminar esse vídeo. Vamos lá? Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Onde as trevas não se vê, pois brilha ali Jesus Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Terra de Jesus, terra de amor Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Onde brilha a luz do meu Salvador Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Pelas portas de fulgor Não pode o mal entrar Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Nem a morte um ou dois O céu terá um lugar Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Terra de Jesus Terra de amor Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Onde brilha a luz do meu Salvador Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Onde todos os irmãos vão ver quem o salvou Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Terra de Jesus Terra de amor Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Onde brilha a luz do meu Salvador Ó, não queres ir lá, ó, não queres ir lá Segue aí vendo os vídeos em seguida Mais um hino maravilhoso Papai do Senhor, irmãs, irmãos Estou aqui na beira do grande lago aqui do Japão Filmando aqui umas flores Aqui é uma entrada de um ponto de parada Que geralmente em volta do lago Estão cheio dessas paradas Olha que delícia Árvores Por enquanto não estão todas floridas ainda Tem bastante para abrir Tem bastante para abrir ainda Belezinha aqui Está quase abrindo, olha Quando abrir todas elas fica a coisa mais linda florida As irmãs gostam de flores Olha aí A cerquinha É o limite Do ponto de parada E essas Essas arvorezinhas Elas não crescem muito Mas são bem cuidadas Interessante que são as folhas As folhas vermelhas, olha Que coisa linda Espranto assim de fileira Olha Aqui tem um riozinho Um pedacinho do rio E lá do outro lado tem mais Olha Que coisa mais linda E aqui é todo gramadinho Olha Interessante Lá na frente, olha Aqui lá são os corvos Corvos não é como muitos pensam No Brasil já vi pregadores pregarem Que Corvos são urubus Mas esses são Um pouquinho maior que a A pomba Comum Só que tem um bico muito grande Sabe Acho que eles pegaram alguma coisa E estão comendo Olha São inteligentes A ave mais inteligente que tem Existe Olha aí Se alguém esquece Uma sacola de compra Na bicicleta Eles vem Abrem Pegam O que querem Mas é isso Vou filmar aqui Um pouco Desse Mar de água doce Inclusive Dá pra se ouvir Até o barulho Da onda Tá ventando um pouco Então forma essa onda Porque Esse lago É muito grande Então as ondas Aí Maravilha Aqui Todo gravadinho Olha Vai Vai longe Olha Pra vocês terem uma ideia E aqui Tem um Tem um quiosque Aqui Olha Que maravilha Vou ver A irmã Valdete A irmã Rosânia Cantando aqui Olha Que denso Isso aqui Vou diminuir um pouquinho Olha Que coisa mais linda Essas Essas árvores Não essa aqui Essa é Tipo Pinheiro Mas as de trás São todas Árvores De sakura Que caíram E aqui Tem algumas pessoas Cheio de carros Cheio de carros Aí Pessoas que vêm Alguns estão viajando Param aqui Estão no ponto de parada Uma maravilha E ali tem Banheiro masculino e feminino Mais adiante Banheiro masculino e feminino E é isso Aqui é uma imensidão de água Aqui são as árvores Que estão começando Agora As folhas Parecerem Tem umas que não Parece que estão mortas Mas vão ficar verdinhas No verão No verão Está verdinha Faz uma sombra Coisa mais gostosa Aqui E aqui Bate um ventinho Mais para frente Ali Vou andar um pouco Com pressa Porque O tempo passa E pelo zap Não manda É um vídeo Muito longo Olha aqui as árvores Olha que coisa linda Aqui é assim A pessoa Imagina vocês Chegarem aqui Sentarem na sombra Cantar Uns hinos lindos Aí que vocês cantam O Japão te espera Olha tem umas pessoas ali Exercitando Passeando Aqui é o Japão O Japão também tem Os verdes aqui Tem mais daquelas Aquelas plantinhas De folha vermelha Do banheiro Feminino Do banheiro masculino Lá na frente Tem um parquinho Para as crianças Parquinho E ali Outro quiosque E ali Outra fileira Daquelas plantas De folhas vermelhas Tá ventando Bastante Eu vou Do banheiro Do banheiro Do banheiro Glória a Deus. Hino 398. Viu aí as imagens? Nosso Japão lindo, maravilhoso aí. Pastor Harunjo, irmã Nelson Neia. Que maravilha, né? Aleluia. Desejo estar em um lugar Com o impeto do meu Redentor Ali eu posso descansar Por seu amparo e seu amor O impeto do meu Redentor Seguro abrigo encontrarei Me guardará do teu Redentor Assim eu nada temerei Ninguém Me guardará do meu Redentor Seguro abrigo encontrarei Me guardará do tentador Assim eu nada temerei Tristeza nem temor Tristeza nem temor terei Estando perto de Jesus Nem vou Eu sempre me verei Com o seu fulgor Com a sua luz No impeto do meu Redentor No impeto do meu Redentor No impeto do meu Redentor Segura abrigo encontrarei Me guardará do meu Redentor Me guardará do teu Redentor Me guardará do teu Redentor Assim eu nada temerei Segue mais aí Segue mais aí mais um louvor E tem... No impeto do teu Redentor Segue mais aí Segue mais aí Segue mais aí Segue mais aí Com o seu... Segue mais aí Já sei... E aí Segue mais aí Ó... Tchau, tchau. 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 Dessas grandezas aqui Que não será o gozar Da graça que existe a mim Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas já querem Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver